E da onde veio o start para o humor? Cara, essa relação com as pessoas, o humor nunca foi uma intenção, nunca foi assim, é um propósito. Aliás, é meio chato a coisa de ser, falar assim, ah, você é humorista, você é comediante. Conta piada. É, conta piada. Seja engraçado, ser o tempo todo é um saco, né? É, pô, você encontra o neurocirurgião, pô, dá tudo um problema, abre aqui. Você é o urologista? Dá uma olhada aqui. É, dá uma cutucada aqui. Então, mas o humor sempre foi um processo natural. E o que aconteceu no grupo, na culpa é da mãe, quando a gente virou o melhor do mundo e tal? Cada um... Era a culpa da mãe, não era antes? É, a culpa é da mãe. A gente faz, todo mundo fazia muito bem alguma coisa. Todo mundo fazia muito bem. O Helder, além de ser um grande... Ele é designer. Um grande humor, exatamente. O Helder é designer. Então, ele junto com a Adriana, bola os figurinos, bola os salários. Adriana Nunes, mais conhecida como sua esposa. Ex-esposa. Ah, ex-mulher. Perdão. Não, não tem problema. Pra quem sabe de tudo, parece que você não sabe muita coisa, né? Não, aqui não tem salto alto. É, porque o que eu pesquisei depois não falava nada, não vi nada. É, porque separação ninguém fala muito. Só quando você é muito famoso. E a Adriana, pra quem não sabe, é a Juju do Jajá, né? É, a Juju do Jajá. Juju do Jajá. Queremos você aqui também. Aliás, era muito engraçado nessa época. Aí a gente era casado. Ah, você é casado com a Juju do Jajá? Eu falava, eu sou. Era bem engraçado. Juju do Jajá. Parece que tá uma combinação aí, né? Uma sociedade. Mas quando você entrou no Melhor do Mundo, você... Tava com ela ou não? Não, não estava com ela. Aí, isso foi em 95. Eu e a Adriana... A Adriana estava saindo de um relacionamento. Um pouco depois, nós casamos. Ficamos juntos 20 anos. Temos dois filhos. Meus dois filhos são com ela. E a gente se dá muito bem, cara. Porque... Isso que é importante. Porque se dá bem. Porque tem que se dar mesmo. Ela é mãe dos meus filhos e trabalha comigo todo final de semana. Bicho, se a gente briga, é uma merda. Sacou? É uma confusão. Se tem ambiente ruim, atrapalha tudo. Não, eu respeito muito ela. Ela me respeita. A gente se quer bem. A gente quer crescer. E dizem que quando você faz parte de um grupo, é quase um relacionamento também, né? Então, você já juntou o útil ao agradável. Ou não agradável, sei lá. Não, foi um panhão. Foi. A época foi muito natural esse processo. Mas foi muito legal. Enfim, tudo continua bem. Tá tudo certo. Mas o humor foi muito espontâneo. A gente... Tanto que eu fiz a primeira peça. Chamada Rumo ao Planeta Boeing. Cara, é uma peça espetacular. Já ouvi. Já ouvi falar. É a jornada, é a história, a saga dos cinco primeiros brasileiros no espaço. Foi a primeira? Foi a primeira que eu participei. Foi quando eu entrei. E é uma peça que é de ficção científica. Então, é uma nave. Se passa ali na cabine da nave, na ponte, como se fala. E... A época, a Adriana só dirigiu. Então, éramos nós cinco. Eu, o Helder, Pipo, Giovanni e Vitor. No palco. E o legal era que... Era uma peça espacial. Então, a gente usava umas roupinhas de herói espacial. Tipo Star Trek? Exatamente. Inspirado. Inspirado no Star Trek. Cada um com uma cor assim, o preto. Muito legal. Uma peça preta, uma bota. E, enfim, em essência, a peça... Acontecia uma sabotagem a bordo. E quem decidia, no final, quem era o sabotador, era o público. Então, era uma peça... Era uma peça... Muito legal. Era uma comédia interativa espacial, que a gente chamava. Então, o público vinha... O Helder, já fazendo um último personagem, ele ia perguntando para as pessoas. E aí, a gente sentava para uma sabatina. Os outros quatro... E foi aí que inspirou aquele jogo Among Us, né? Among Us. Tá ligado? O quê? Do sabotadorzinho, que virou férias na... Não sei se que eu ganhei, não. Na pandemia, tá todo mundo jogando, que tinha que descobrir quem é o sabotadorzinho. Ah, tá, tá. Então, foi eles que inspiraram. Essa é a referência aqui. Rapaz, é a referência nacional. Aí, de acordo com quem era escolhido... Se vocês não sabem, pesquisa aí. Quem era escolhido, tinha um final diferente. Então, era muito legal, que a gente tinha que ter cinco finais. Então, é isso que eu ia perguntar. Era demais. Então, sempre mudava o final de acordo com o que o público escolhia. Se o público escolhia, porque a gente saía do palco. O Helder fazia a votação com a galera. A galera... E aí, não tinha como esconder. Então, se todo mundo votava em um, não tinha como mudar para outro. E aí, ele ia ter as motivações dele. Aí, ele chamava toda a tripulação de volta a bordo. E aí, falava, olha, o sabotador é não sei quem. Cara, aí a gente tinha que bolar. A gente fazia o final. Cinco finais. Tipo assim, não era para adivinhar quem era o sabotador. Era o que o público escolhesse e ia ser. Se o público escolhia, eram quatro finais. Na verdade, que o Helder já estava no... Então, éramos nós quatro. Eu, Giovanni, Pipo e Vitor. Um de nós era escolhido. Aí, aconteceu o final desse personagem. O final desse personagem. Muito legal. Muito legal. E aí, terminou essa peça. As pessoas... Ninguém sabe disso. É muito para frente essa peça. Isso era o que? 95, 96? 95. Ninguém sabe disso, porque a gente não fala muito. Mas isso é muito pessoal. Acabou a peça. E eu... Eu falei, gente, eu sou muito mal. Eu sou muito ruim ator, cara. Nossa Senhora. Eu sou muito ruim. Aí, eu até falei, vai ter outra peça. Os meninos falaram. Falei, ah, eu queria participar. Aí, o Helder falou, não, você fica. Você fica no grupo. Você fica. Beleza. Está ótimo. Falei, beleza. Beleza. E aí, eu fiz uma coisa que foi muito legal. Isso, sim, marcou minha posição no grupo, que foi um infantil chamado Nada é de Brinquedo Quando Alienígenas Ameaçam Nossas Jujubas. Era o nome da nossa peça. Infantil. E aí, eu era o herói. E aí, eu fiz muito legal o herói. E aí, eu fui ficando. E logo depois, montamos a Armanoteu na Terra de Godá. Muita-lhe vai ter muitas peças. E aí, eu fiz muitoIT gens.